Fala pessoal, hoje vocês vão assistir a uma sessão de gravação lá na Music Maker na ocasião da gravação do meu álbum Tempestade Brasileira em 2018 Bom, essa é a música Tormenta, ela está disponível no Spotify o link está aí abaixo, espero que vocês gostem, até a próxima Espero que vocês gostem, tchau! E aí 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 E aí